E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando sobre a monetização que tivemos recentemente no canal né E antes de mais nada, vale a pena a gente comentar sobre os requisitos Então, pra você começar a gerar receita no canal Você precisa de 4 mil horas de exibição pública nos últimos 12 meses Isso, pra mim assim foi até que fácil E o seguinte requisito é ter mil inscritos no canal né Então conforme vocês estão vendo aí Naquela época eu já tinha atingido os 4 mil horas né Pra mim foi até que tranquilo né Pois havia postado assim várias dicas de viagem Mas realmente o que eu tava pegando mesmo era completar os mil inscritos né Então a partir de atingir os mil inscritos assim demorou quanto tempo pra começar a gerar receita né Então vamos aqui pra próxima tela, vocês podem ver né Que tem o e-mail Então veio aqui né Mas antes disso eu vou estar mostrando aqui ó No dia 6, vocês podem ver Que eu recebi esse e-mail né Do YouTube Falando que eu consegui mil inscritos Então parabenizando isso Aparece como dia 6 mas na verdade Eu atingi exatamente no dia 3 né Então 3 dias depois que eu atingi mil inscritos Veio o e-mail né do YouTube Parabenizando os mil inscritos né Aí depois de uma semana eles abriram um negócio de comunidades né Pra poder postar mensagens né Para os inscritos E depois né No dia 20 né Que é hoje Dia 20 de abril de 2020 Que eu fui aprovado para gerar receitas né Então tem aqui algumas dicas né De como você poder estar gerando receitas né Então pelo que eu tenho visto outros vídeos no YouTube Eles tem falado que geralmente demora em torno de um mês né E que talvez por conta do coronavírus né Demoraria 2 ou 3 meses Mas no meu caso assim foi Considerando foi mais ou menos uns 15 dias né 15 dias mais ou menos Então eu acho que foi até que rápido Então esse aqui é já a tela do estúdio né Do meu canal Então aparece assim essa abinha aqui na parte de cima Falando que é possível você gerar receita né Comentando sobre o Covid-19 E outro item falando sobre Parabéns né A inscrição no programa de parcerias do YouTube E agora eu posso gerar receitas E ter suporte né Aí eu cliquei nesse item Então aparece assim Definir as preferências de monetização né Então eu vou colocar Gerar receita em todos os vídeos É lógico né E assim Todos os tipos de anúncios que Que eu vou estar colocando nos meus vídeos né Então sobreposição Cards patrocinados Vídeos puláveis e vídeos não puláveis né Eu vou dar uma testada Eu vou colocar todos né Pra poder Gerar as receitas Então Vou colocar aqui Gerar receita Com todos os vídeos agora E vou aplicar aqui E vou aplicar aqui as preferências né Pra começar já Render alguma coisa né É Mil inscritos Acho que não vai dar assim Muita coisa Mas Mas tudo bem Aí vamos lá Bom Tem um item que não dá pra você retirar Mas os outros assim você pode optar em colocar ou retirar né Então que isso Bom É recomendado também você ter vídeos assim acima de 10 minutos Pra poder Gerar um pouco mais de receita né Assim demora pra ele poder ativar A monetização em todos os vídeos Vocês podem ver que essa coluna A monetização assim pra mim foi Coisa nova Antigamente ele não tinha né Então ele vai estar aplicando assim pra todos os vídeos Isso eu acho que vai levar um tempo né Então eu vou Acho que talvez Mostrar assim as outras funcionalidades né Que Que apareceu Que pra mim é assim É novidade Aí vamos ver assim Eu vou Nossa demora Demora um pouco Demora um pouco Vamos lá Eu vou ver Se tá lá embaixo Assim É Todos os vídeos assim É Se bem que eu tô Tenho postado assim Mais de gameplay né Mas Já já vou tá Colocando outros conteúdos E aqui né Voltei aqui na No painel né Principal Eu vou dispensar isso aqui Essa mensagem Depois eu já vi Então pra mim Apareceu um botão novo Que é esse Direitos autorais né Então Deixa eu clicar aqui Cadê E a parte de monetização né Então direitos autorais Aqui é Quando você tiver Algum direito autoral Né Que No seu vídeo Então vai vir alguma Correspondência Solicitação de remoção Mensagem Arquivo Então vai vir essas Essas mensagens né Pra você retirar Senão Vai ter alguns problemas No seu canal Mas no meu caso assim Eu não tive nenhum problema De direitos autorais Pois Eu evitava ao máximo né De utilizar Músicas né Ou imagens Todos os meus vídeos Fui eu que gravei assim Do meu vídeo Eu não usava muito De outras pessoas né E eu evito também Utilizar Eu vou estar mostrando aqui Biblioteca de áudio Pois Eu utilizava As músicas gratuitas Aqui do Youtube Pra Pra colocar assim Na Na música de fundo Então Aqui tem várias músicas Mas eu recomendo Você colocar como Atribuição não necessária Tem essa Atribuição necessária Ele é Gratuito Mas qual que é O ruim Você tem que colocar Toda essa descrição Aqui Origem Artista Na descrição Do seu vídeo né Então Por causa disso Eu não acho assim Tão Tão Vantajoso Fazer isso Então Eu prefiro usar O atribuição não necessária Pois Você clica em cima E você pode Colocar música Sem Sem nenhum Né Sem precisar De colocar Essas coisas Na descrição Então Essa é uma Das dicas Que eu dou Pra vocês Quando forem Fazer o seu Canal No Youtube E aqui Você pode Colocar O tipo de música Duração Quais instrumentos Qual clima Né Se é romântico Calmo Escuro O gênero Da música Se é Clássico Pop Rock Então Você Escolhe O tipo de música Que melhor combina Ao seu conteúdo E você Coloca Na música De fundo Que geralmente Ajuda Bastante Na hora De você Tá fazendo Os seus vídeos E a parte De efeitos Sonoros Eu geralmente Não coloco Pois Se eu começar A colocar Efeitos sonoros Tudo bem Que o vídeo Fica bem Mais produzido Mas é que Isso acaba Assim Complicando Mais na hora De editar Os vídeos Então Acho que Se eu complicar Mais Do canal Então Vamos ver Agora A parte De monetização Então Aparece Isso aqui Ganha dinheiro Com seu Youtube Saiba mais Depois você Clica Assim Para dar uma Olhada Publicidades em Vídeos E tem o Super Super Chat Que você Vai Fazendo Lives Ou você Vai Fazendo As lives E Os seus Inscritos Eles Podem Doar Dinheiro Durante A live Então São coisas Até que Interessantes Quem sabe Eu faça Assim Futuramente Então É basicamente Isso Que eu Estava mostrando Para vocês Foi até que Rápido Em torno De uns Quinze Dias Eu achei Um prazo Razoável Então Espero Que vocês Gostem Do Vídeo Deixe Seu Like Comente Compartilhe E se Inscreva No Canal Valeu